Olá da Poetisa do Cuidar! Estou aqui para agradecer vocês inscritos do meu canal, que têm feito coisas maravilhosas, me ajudaram no canal Cuidar-te. Estamos no final do ano, eu quero deixar uma mensagem especial sobre o Natal. Por que nós precisamos refletir? Por que existiu um estranho amor? Os espardais cantavam alegres, as gaivotas voavam, voavam. Enfim, a natureza contente anunciava sobre o perfume das flores que dentro de uma estrebaria nasceram o esperado Messias. Veio a criação muito travessa, contemplar o príncipezinho, borboletas em rebuliço, ovelhas saltitantes, animais grandes e até animaizinhos. Dentro desta criança, uma história, um amor inexplicável. É sobre este amor que nós precisamos pensar neste Natal. E sobre esse presente que a vida nos deu, este grande amor inexplicável dessa pessoa que veio e que dá significado para o Natal. E eu também quero agradecer vocês por este ano que vocês colaboraram. Aqui vocês estão vendo a Elos, Estante Literário Ana Silva, que é a exposição dos livros da minha autoria. Neste final do ano, eu quero presentear vocês inscritos que têm me ajudado com três obras da minha autoria. E eu vou fazer um sorteio de três obras diferentes para três inscritos diferentes, tá entendido? Então, três livros meus para três inscritos eu vou presentear. Mas você precisa fazer um pequeno comentário sobre o Natal. Os melhores comentários, os três melhores comentários de três inscritos diferentes, receberão cada pessoa um livro da minha autoria. É o meu presente, então, de agradecimento. Simbora para o canal Cuidar, simbora comentar sobre o Natal e receber este presente que eu vou doar com bastante alegria. Gente, eu estou muito feliz e deixo o meu abraço e espero os seus comentários, porque eu quero enviar este livro para três inscritos do meu canal. Olá, dá uma senhora, me dá um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho